Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ontem nos Cinemas. Nesse vídeo vamos abrir juntos uma compra que fiz na Black Friday da Videopérola, onde todo o site tinha descontos de até 80%. Então pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Essa compra foi realizada dia 1º de dezembro, um domingo, e todo o site ainda estava com os preços da Black Friday. Então aproveitei para comprar Blu-rays e DVDs com descontos. Comprei todos os filmes da coleção Velozes e Furiosos, pois já tinha comprado na Black Friday das Americanas o último, lançado esse ano. Então aproveitei o preço e trouxe todos os filmes, que saíram por apenas R$ 4,90 cada um. E como vocês podem ver, as capas foram padronizadas como se fosse uma coleção mesmo, com vários volumes. E cada filme veio com a numeração para guardá-los na ordem certa. Apenas esse, a Operação Rio, saiu por R$ 12,90. Tinha comprado Rocketman em DVD na Red Friday das Americanas, mas resolvi comprar o Blu-ray também para aproveitar o frete. Saiu R$ 39,90. Goosebumps 2 eu consegui pelas Americanas, então comprei esse primeiro por R$ 4,90. Tchep também saiu R$ 4,90. Ronaldo saiu por R$ 4,90. Esse documentário foi feito nos Estados Unidos, então o áudio é em inglês. Assim como esse drama sobre o Anderson Silva, que saiu por incríveis R$ 2,90 Blu-ray. Em DVD, comprei o Nacional Diaba 4 e o Terror Crampus, por apenas R$ 2,90 cada um. E por enquanto é só, pessoal. Com esse vídeo, encerro minhas compras da Black Friday desse ano. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí